Protagonismo e credibilidade marcam a história da Tribuna do Norte, que há 74 anos exerce um papel decisivo no jornalismo potiguar, tendo como prioridade o compromisso social e a responsabilidade na transmissão de informações. Para celebrar essa trajetória que se consolida com o sistema Tribuna de Comunicação, agregando o portal TN Online e a rádio Jovem Panilz Natal, que completa 4 anos, o veículo promoveu um evento nesta terça-feira no hotel Barreira Roxa. O momento contou com a presença de líderes do sistema, repórteres premiados, além de representantes do setor econômico, que também destacam a relevância do veículo para o Rio Grande do Norte. A trajetória da Tribuna do Norte se confunde com a história do Rio Grande do Norte, contribuindo com a informação, com o conhecimento, de forma a construir uma sociedade mais democrática e justa. O Grupo Tribuna tem sempre dado esse apoio, dado essa divulgação e contribuído para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Um veículo de responsabilidade, um veículo sério, trouxe ao longo desse tempo várias contribuições importantes para o avanço do nosso Estado. Ser parceiro da Tribuna hoje é muito mais do que a audiência que a Tribuna pode gerar, e sim a chancela, a credibilidade que a Tribuna consegue gerar para quem está fazendo aquela parceria. Hoje a Tribuna, trazendo esse combo aí de benefícios para os parceiros, que agrega desde a rádio até mesmo digital, fez com certeza total diferença no resultado final para o grau. Fazer parte dessa história, enquanto COSEME, e essa parceria junto com a Tribuna, para a gente é uma grande honra, que leva realmente conteúdo e informação de qualidade, de forma isenta, para toda a sociedade portuguesa. Hoje a gente tem um portal, nós temos uma rede social fantástica, e nós temos a Rádio Jovem Pan, que eu acho que é referência hoje no jornalismo sério do Rio Grande do Norte. Quatro anos a Jovem Pan News Natal chega, sendo uma rádio multipataforma, no sentido de levar com muito mais precisão, com atualizações e repercussão de tudo que o Sistema Tribuna vem fazer. O Sistema Tribuna e a Tribuna do Norte é hoje a maior referência do nosso jornalismo aqui do Estado. A gente tem trabalhado muito nesse sentido, de levantar pautas que possam abrir uma discussão e criar soluções para o nosso Estado, para a nossa cidade. E é isso que faz o sucesso da Tribuna, uma equipe super unida, atuante, e que está aqui para informar o Norte Rio Grande do Norte com qualidade, da melhor maneira possível. A Tribuna existe hoje, com a sua credibilidade, por conta de todos dedicando-se ao jornalismo sério, livre, independente, fizeram essa grandiosa Tribuna do Norte. Apurar, checar mais uma vez, valorizar a credibilidade, trabalhar dia e noite, para seguir sendo o maior produtor de conteúdo do Estado. O jornal mais lido há 74 anos, a rádio de notícias que você confia, o portal mais acessado, as redes que não param. Sistema Tribuna, a notícia que você confia, o jornalismo que lidera.